Fala pessoal do nosso canal, aqui quem fala é a Thaís Alves e a Bianca. E a Bianca vai fazer uma pergunta hoje do nosso o que é o que é? Qual é o bicho que anda com as patas? Gente, qual é o bicho que anda com as patas? Se você sabe a resposta, deixe aí nos comentários, tá bom? Gente, é muito fácil para vocês ver o que eu saiba. Essa pergunta é muito fácil. Então se inscreve aí no nosso canal, deixe seu like, compartilhe o nosso vídeo. Fui! Tchau, tchau!